Um homem foi preso no Comasa, zona leste de Joinville, por ter posse de conteúdo pornográfico de crianças e até mesmo pasmem de bebês. Um caso absurdo, como eu falei, até um embrulho, né? Mas o Felipe Bambassi foi a fundo nessa história, porque é um assunto delicado, mas que a gente precisa falar e precisa mostrar, porque a polícia está agindo para tirar esses verdadeiros monstros de circulação. A reportagem completa sobre esse assunto, você acompanha agora. O que a gente conseguiu de imagem era algo surreal. Eram vídeos de crianças sendo estupradas, algo bizarro que causa asco. Chegava a dar náuseas de assistir aquilo, não sei o que passa na mente de um cara desse consumir esse tipo de material. Um sujeito completamente asqueroso. 26 anos de idade, segundo a polícia civil, há mais de um ano armazenava material pornográfico infantil em um computador. Ele o encaminhava via e-mail para outras pessoas. A polícia civil encontrou mais de 400 vídeos relacionados à violência sexual contra menores de 5 anos de idade e até mesmo bebês. Cerca de dois meses de investigação, o Núcleo de Inteligência aqui da ADP-CAM de Joinville conseguiu uma ponta solta na internet. E essa ponta solta podia indicar material pornográfico infantil. E quando a gente teve a certeza de que se tratava de crianças nessas imagens, aí a gente teve arcabouço de prova para poder pedir um mandado de busca. Uma busca e apreensão no endereço dele e o juiz também, muito prontamente, além de ter deferido o mandado de busca, deferiu o afastamento de sigilo de dados. Então a gente, a partir desse momento, a polícia civil pode ter acesso às imagens no celular, no tablet, computador, onde quer que ele armazene dados. Seis horas da manhã de hoje. Policiais civis entram na casa do investigado. Imagem exclusiva. Algemado e com as mãos para trás, o sujeito é retirado da casa. Você acompanha agora o momento da prisão em flagrante. Ele não esboça a reação. É colocado na viatura e levado à delegacia. Vai ser ouvido, então ele tem o direito de não dizer nada. É um direito dele, mas ele tem o direito também de se explicar. Se é que tem explicação para uma brutalidade dessa, se é que tem explicação. E assim que puder, ele vai ser encaminhado para o presídio, aguardando a audiência de custódia. Uma matéria aí chocante, que foi feita pelo nosso Felipe Bambassi. Você imagina a cabeça dos agentes da polícia civil, do próprio delegado responsável por esse caso. O próprio delegado comentou que ele mesmo ficou mal observando essas imagens. Algo realmente que chama muito a atenção. Vai ter audiência de custódia e o que a gente espera é que a justiça seja feita e esse cidadão não seja liberado. Imagino que não vai ser um crime asqueroso. Tinha bebês nesses vídeos. Você imagina só, então. Esse homem merece muito mais do que simplesmente a cadeia. E o delegado responsável por esse caso, ele conversou com a nossa equipe e ele falou ainda sobre como funciona a pena nesse tipo de caso. Porque a gente está falando de um caso que não houve aquele contato direto. Porém, esse homem tinha vídeos e compartilhava esses vídeos. Qual a pena para isso? O delegado explica. Infelizmente, o crime cuja pena máxima é de quatro anos, ou seja, ainda cabe até fiança para ela. E isso é um absurdo. Isso não pode ser assim. Infelizmente, a lei não traz muita punição para isso. Mas isso poderia ser verificado no Congresso Nacional porque a pena precisa aumentar. Um delegado de polícia. E aí, qual a sua opinião? A pena precisa aumentar ou não precisa aumentar? A minha opinião é meio óbvia que precisa mudar. O Congresso Nacional precisa debater esse assunto. O cara tinha lá no computador dele vários vídeos. Bebês, gente. Crianças e bebês, inclusive. E pode pegar quatro anos de cadeia só. E ainda por cima, confiança.